É hoje. Hoje vai vir o primeiro Tostes da Premier League aqui no canal. Caramba, hein? Começamos aqui lindamente, lindamente. Acho que vou botar o Van Basten no time, tá? Mas a parada é o seguinte, eu vi um comentário de um inscrito que falou Lucas, eu consegui três Tostes da Premier League e o Rashford joga muito. Vamos ver se eu tenho essa sorte. Porque eu consegui bons jogadores, inclusive esse draft tá bom demais. Mas o meu foco total são os Tostes da Premier League, né? Eu quero o Haaland, Rashford, a galera toda, mano. Vamos ver se eu tenho sorte, mano. Pior que olha só, esse draft começou de uma forma, mano. Olha esse trio de ataque, hein? 95, 95, 93. Gente, já deixa o like, se inscreve no canal pra galera que tá perguntando sobre o modo carreira. Fica tranquilo, tô voltando de viagem de quinta-feira. É até me ajeitar tudo, acho que em uma, duas semanas a gente volta a ter alguma coisa de modo carreira, tá? Tem todo dia gente perguntando. Então tá aí a resposta. Ó, Paquetovski é bom, hein? Essa cartinha dele é bola demais. Eu vou botar ele no time. Mas por enquanto eu tô zerado aqui de Tostes da Premier League. Não tô com essa sorte. Não tô, né? Eu vi que teve gente que conseguiu, eu já montei os dois drafts atrás. Mas por enquanto, Tostes que é bom, nada. E agora já deu aquela quedinha brusca, né? Também esse trio de ataque aqui foi pesado, gente. E o Paquetá ali também é bom. Vamos pro goleiro. Quem sabe aparece o Ransdale. Nossa, que isso! Que isso! Yashin, boininha, boininha brava, gente. Boininha ali, ó. Tá ligado? Só para dar um upzinho no gol. Opa, 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 opa. Pera aí, pera aí. Esse cara aqui joga onde? Estão saindo os Tostes também aí. Os jogadores das divisões inferiores lá da Inglaterra, né? No caso aqui, ó. Quarta divisão, tá? Quarta divisão, se eu não me engano. E aí tem esse zagueirão aqui, cara. Poderia dar uma chance pra ele? Poderia, né? E ele tem um físico monstruoso, né? Só para vocês terem uma ideia, é o cara que tem mais físico aqui. E tem uma defesa boa, tá? Será que eu vou com ele? Não, acho que eu não vou com ele não, mano. Só vou pegar o Tomori. Tomori. Mas bom, apareceu um Tostes lá na Inglaterra. Ih, rapaz. Olha esse Tostes aqui, do Kim Min já é grande jogador, mas aí ficou ruim pra ele, né? Éder Militão. Rapaz, gente, tá com um time bom, cara. Mas tem que vir lá da Inglaterra. Só assim, da Premier League, né, gente? Tá vendo e ele tem Tostes, inclusive. Vou até pegar outro cara aqui. Lateral esquerdo. O que que Doninho manda? Cancelo? Bola. Tem até aqui o Mendy também, mas vamos de Cancelo. Ó, o time titular, por enquanto, tá montado. Vamos lá começar pro banco de reserva agora. Vou pegar aqui o carequinha. Carequinha, sempre é bom ter esse carequinha, né, galera, no time, né? Cara, pra trazer um brilho ali pra gente. Alex Teles, que já era. Cunha, Vasques. Pô, eu preciso lateral direito. Agora, Vasques ou Amave. Vou pegar o Amave. Falta arrumar meio que a central. É claro, apareceu os Tostes na Primeira Liga. Tostes, 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 Doninho. Tostes. Escuta a gente e manda Tostes, tá? Essa sequência aqui não tá boa. Botei o Neres aqui no time. Bora, bora. Debruninho. Sei lá, mano. Tentando alguma coisa. Não estou com essa sorte toda. Pior que o time tá bom. Se a gente conseguir mais um meio campo central ali embaçado. De bala. Elanga. De balinha, acho, hein? Acho que o time de balinha faz a miúca pra gente. Seria bom, né, se ele fizesse a miúca. O Quill faz meio campo ofensivo, não meio campo central. Bom, vou trazer ele. Agora temos Tadik. Essa reta final não está me animando em nada. Essa é a mais pura verdade. Opa, opa, opa. Casemiro. Finalmente. O primeiro Tostes da Primeira Liga apareceu e logo ele. O homem. Casemiro. Mano, olha isso. 92 de defesa, 97 de físico, mano. Que cartinha linda, velho. O ritmo é bom pro Casemiro. 84. Finalização também é boa. Tem o par. Mano, tudo acima de 80. Tudo acima de 80. Finalização e condução são os atributos mais baixos, mas são bons. Obviamente, não tenho por que não pegar o Casemiro. E olha só, a gente não tem volante na Tastik. Não tem problema. Casemiro vai jogar de meio campo central ali, na miúca. Só protegendo todo mundo. E eu estou muito feliz. O primeiro apareceu. E eu ia falar, o segundo também. Mas não, calma lá. O Trippi... Ah, é sim, pô. É sim, é sim, é sim. O segundo apareceu. Dedicação alta no ataque e na defesa. 4 de perna ruim. Mano do céu, um ritmo de 90. Defesa e físico. O físico é ok, né? É uma cartinha boa do Trippi... Apareceu... Vem embora. Mano, na hora que eu olhei pro Trippi... Eu não sei porquê, mas eu pensei no Tavenier, né? O Tavenier ganhou todos pela seleção da comunidade. Mas o Trippi foi sim pela Premier League. Então temos dois. Aqui foi nada. Tá aqui, depois dessa empolgação toda, né? Aí já dá aquela baixadinha, né? Baixou a bola. Baixou a bola da gente. Opa! Nossa! Mas aí, Donniei, me pega na forte, mano. Porque olha aí. O que eu faço agora? Ronaldinho Gaúcho e Vini Jr. O que eu posso fazer é meter o louco e botar o Ronaldinho em meio do campo central aqui. Só pra ver o que vai dar, né? Só pra gente ter uma... Nossa Senhora, mano. Só cara brabo, pô. Iiii! Apareceu o Rashford! Rapaz, era igual o inscrito que comentou no vídeo passado. E esse Cristiano Ronaldo também bem da hora. Mas, cara do céu, olha a cartinha insana. Dedicação alta no ataque. 4 de perna ruim, 5 de fintas. Aí o cara tem 99 de ritmo com aceleração em 98. Finalização alta, 95. Passa... Que isso? Físico tem 89, depois defesa 56. Mas depois é tudo acima de 92. Só pra vocês terem uma ideia. Monstre não é pouco, tá? É, o Rashford vai entrar. E, cara, é que é assim. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Gaúcho. Mas eu quero testar o homem. Então vamos botar aqui o Rashford. E a gente tem o Ronaldinho Gaúcho. Mano, olha esse lado esquerdo, né? Vini Jr., Ronaldinho Gaúcho e o Rashford. Tá mal de ponta esquerda? Que isso? Se tivesse uma tática pra 4 pontos esquerda, ia botar todo mundo pra jogar. Ia botar até outro cara improvisado ali. Porque tá muito bom isso aí. Ah, só outra coisinha do Casemiro aqui, mano. Só. Ele tem dedicação alta na defesa, 3 de fíndice e 4 de perna ruim. É, mano. O draft ficou bom e saiu finalmente 3 totes aí de uma vez na Premier League. Que mais da hora que eu falei, né? Que tinha um inscrito que tinha falado, que tinha conseguido. E aí eu tive essa sorte também agora, pô. Pegar o Marco Silva aqui, o nosso grande treinador. E tá aí. Tá aí. Vambassa em Casemiro e a Shin Kartuk. O time ficou com 92 de classificação, tá? Que isso, mas vamos pro jogo. Rapaz, o cara pegou o sal e... Ih, rapaz. Embassou pra gente também, time maço. Vamos lá, né? O time do cara também não tá... Não tá pra brincar, não. Ih, tem quase... Perdi a bola aqui. Travou. Boa, Sam bem. Boa, Garrincha. Cara, tá dando umas largadas fortes. Paquetá. Ai. Ai. Que isso, mano? Tá travando muito. Não sei por quê. Boa bola. Ai, perdi, mano. Tô viajando, mas tá... Tá vagando muito. Tá dando umas travadas, mano. Tá me atrapalhando demais. Tira daí. Tira daí. Boa. Bora, Paquetá. Já não tem demais. Boa bola. Vai, Tupiê. Vai embora. Boa, Garrincha. Boa, Garrincha. Cara, minha intenção era mandar lá no Rashford, mas a bola foi no meio ali. O Garrincha conseguiu isso também. Boa bola. Ó, o Rashford. Ah, mano. O que que o Rashford fez isso? Eu queria chutar. Ele vai lá e me dá uma cabeçada pro meio da área. Bora. Ai, demorou muito fazer o passe. Nossa, o que que foi isso, mano? O que que foi isso? O jogo tá muito disputado. Mas como tá travando direto, eu não tô conseguindo aproveitar os jogadores. Trippier agora mandou bem. Ah, passe errado. Mais um passe errado. Festival de passes errados. Trippier bem de novo. Tá jogando muito. Aí o Marco Van Basten. Boa jogada. Ai, Garrincha não conseguiu. O cara deu uma giradinha corajosa ali. Ele mexeu no time. Demorou bastante no intervalo. Eu não mexi ainda. Jogadaça do time. Quase, mano. Van Basten. Caramba, quase que Van Basten conseguiu. Hum, Vieira. Tocou bem. Tocou no meio de dois. Boa, o Yashin pegou. O passe dele foi lindo. Jogadaça do Van Basten. Ah, o Lama foi bem. Que isso. Que isso. Vou ter que mexer no time. Fazer o seguinte, hein. É arriscado. Mas vamos botar o Ronaldinho Gaúcho aqui na meiuca. E o problema é que ele conseguiu fazer o passe, né, mano? No meio dos dois zagueiros e foi sozinho. Pô, bola. Tá sozinho direto. Ah, não pode errar o chute. Vai, Casemiro. Bateu mal, bateu mal. Cacazinho. Boa, Cancel. Ai, que por favor, mano. Só o presente que ele é boa. Pô, bola. Vai o Rashford. Cruzou lá atrás. Garrincha, tentou. Não deu, mano. Ronaldinho. Não pode perder, mano. Olha o gol perdido, velho. Olha o gol perdido. Olha o Ronaldinho. Botou na frente. Ronaldinho, amigos. O Ronaldinho Gaúcho. Rapaz do céu. Que jogadinha rápida. O Ronaldinho botou na frente. Ainda bem que eu botei ele pra jogar, mano. Ainda bem que eu botei. Tinha TOTS a Premier. O Rashford não conseguiu jogar tão bem. Mas o Ronaldinho brilhou no finalzinho. E agora eu tenho que cuidar que ele vai fazer aquela jogada bugadinha. Ele vai fazer aquela jogada bugadinha, acho. Mas ele errou. Olha o Rashford. Rapaz, olha onde o Rashford foi perder essa bola. Ih, rapaz. Roubei a bola e ficou com ele de novo. Aí ele perdeu. Acabou-se. Acabou-se pro nosso amigo JJ. Rapaz do céu, o jogo foi tenso. O jogo foi tenso e intenso. A gente teve umas chances boas pra fazer mais gol e não conseguimos. Eu acho que aqui, chutes a gol deve ter sido muito parecido. Deixa eu ver. Na verdade, eu dei oito finalizações e ele deu quatro. Ele tava se defendendo muito bem pelas pontas. Eu não tava conseguindo jogar com o Rashford nas pontas. Nem com garrincha, né? Mas Ronaldinho apareceu no meio, brilhou. Casemiro muito monstro. E o problema aqui que incomodou muito foi que tava lagando a partida. Tava dando umas travadinhas. Internet, não sei se é a minha ou do cara. Mas não fechou legal. Não ficou lisinho o jogo. E aí deixou o jogo ainda mais tenso. Mas testamos três totes aí da Premier League. Eu curti demais. Trippier jogou bem. Rashford queria tirar ele de novo. Queria testar ele de novo no jogo lisinho, tá? É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.